Deve ser eu. Gg. Caralho, ele é muito famoso, né, mano? Como que pode? É, deve ser eu aí. Aí, estéril. E aí, estéril. Ih, ó o maluco. Aí vai ser o cachorro. E aí, cachorro. Que isso, hein? Ó esse cachorro. É nóis, cachorro. Não vai subir ninguém. Oh, para de zoar o game dos outros. Que? Pera aí. Ah, vamos meter bala nesses caras. Ué, ninguém carregou? What? Todo mundo potei teu coreano. Agora foi todo mundo. Menos eu. Menos o patife. Ué, o cara achou tudo aqui, show. Eu falei! Batata inglesa aí. Eu gosto desse mapa, querido? Ah, depende da onde... Da onde tá o... É, eu não gosto de defender bomba no subsolo desse mapa. Eu acho amante. É. É bomba essa porra? Não, hoje não. Acho que é em cima, mano. Eu não gosto quando ela é em cima no quartinho. Aí é lá mesmo. Ah, por caralho. Eu gosto de atacar lá. Eu acho mó gostosinho. Ah, eu não gosto. Eu acho mó merda para entrar ali. É bomba ali. Ah, porra. Eu sou muito burro. Eu já jogo esse negócio há 20 anos e ainda erro o quartinho da bomba. Caralho. Nossa, mongolando. Tá gravando aqui? Tô, querido. Prossiga até o container biológico e proteja. Vamos brilhar, amigo. Então se liga no mito. Então vai, ratão. Tô te seguindo, ratão. Brilha, ratão. Eu vou por fora aqui porque eu sei um caminho irado para chegar aqui. Mas eu confio em você. Tô ruim. Tô contigo, rato. O Drizzy parece Pulseman. Oooo! Nem sei o que eu tô falando. Oh, ratão. Ainda bem que eu não te segui, ratão. Ratão, veio de baixo ou de cima? Da escada. De cima ou de baixo? Indo para o porão ou outro? Mano, vocês querem ver o que é uma lenda jogando isso aqui? Então se liga só nessa parada aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu vou arriscar, foda-se. Posso arriscar, tio? Vocês me autorizam a arriscar? Caralho, eu sou o Patife, porra, mano. Opa, levei dois ali, ó. Patife, eu marquei um cara na tua direita aí, Patife. Eu tô muito meado, velho. Caralho, mas foi uma incursão... Sujo. Nossa senhora, esse cara tá o povo. Passando mal aqui. Tem ali, ó. Caguei. Tem gente no porão, tá? O Pulse. Eu tô muito meado, velho. Caralho, eu queria muito ir para esse cara. Eu tô muito meado. Ah, mano. Ô, dele, você falou que tem um cara na minha direita, né? É, eu tô pegando... Eu tô fechando ele aqui. Ele tá bem aqui, ó. Tá depois do Thermarty. Caralho, eu queria muito ir, mas tem um escudo na minha frente, mano. E ele... Não, não, não. Não vem pra cá não, não vem pra cá não. Eu vou ir com você. O cara tá fechado aqui. Tá. O Castle tá com pouca vida, hein. Tô ouvindo barulhos aqui dentro. Eu morri ali, tá vendo? Meu corpo é esse aí no chão. O cara tá atrás do colchão. Ai! Defenda o container. Boa, Drizzy. Ele vai passar com ele. Ele vai passar correndo. O cara vai entrar pela porta lá. Vou pegar ele pra ele vir. Atividade inimiga. É o puço. É o puço. É na porta. Matei ele. Boa, isso. Mata o ataque. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Fica aí, Drizzy. É, ele vai vir, ele vai vir. Boa, time! Que rodada, hein. Tô frenético, rapaz. Olha o tratejadinho do tiro. Ha, ha, garoto. Nossa, mas eu cheguei de tal maneira ali que o Capca não sabe até agora o que matou ele. Tá lá vendo estrela. É bomba, né? Eu vou com meu amorzinho, cachorro. É, cachorro. Bora então, bora então. Será que é esse negócio de bugar a arma do Capca? Hummm. O Drizzy vai te ensinar show aí. Quem sabe isso? Eu nunca, eu nunca fiz. Eu só ensinei, mas eu nunca usei essa porra. Os caras ficam muito culos, mano. Eu nunca usei, é sério mesmo. Eu vi na internet como fazia. Aí eu ensinei pro Drizzy e tipo, eu só passei por cima. Aí ele aprendeu e otimizou ainda. Porque ele faz o lightsaber que é mais legal do que o bagulho normal. O lightsaber é legal, mano. Puta que pariu. Aí, aí, aí. Como é que faz? Aqui, Arthur. Cheguei, cheguei. Vem cá, vem cá. Atrás, Arthur. Pra outro lado. Aqui na porta. Ah. Coloca o bagulho por fora aqui. Coloca por fora. Aqui na porta. Ah. Coloca. Dispositivo posicionado. Caca, Arthur. Coloca. Porra, calma aí. Aqui, cara. É. O carregador. O botão fica ruim. Aí, agora, olha pro quadradinho do Captain. Segura o F e o scroll do mouse. A hora que ele começar a puxar, você solta os dois. Segura o F e depois o scroll do mouse, daí solta os dois. A hora que ele começar a pegar o bagulho. O cara como? Podre. Ele puxou, você já solta. Não. Coloca. Coloca o bagulho. Parece muito otário de ficar espotando os outros. Aí, agora, segura o F e depois o scroll do mouse e solta. A hora que ele começar a puxar. Ah. Você fica segurando, você é burro? Fala aí, porra. E aí? Foi? Se sumiu o laser, foi. Não, não. Não foi, não. Caralho! Agora foi. Agora foi. Agora o próximo que você colocar vai ser o lightsaber. Vai, coloca em outra porta. O próximo vai ser o lightsaber agora. Aí, ó. Ó o lightsaber aí, ó. Ô, mano. Mas isso aqui aparece pra tu? Parece. Então, agora você faz o bagulho de novo. Agora você vai lá, finge que vai pegar, aperte scroll e solta. Aí some esse laser também. Alguém... Alguém tá na torre? Ninguém na torre, né? E tipo, se o cara passar explode? Posicionando o capaço. Ah, explode normal? Ah, deixa eu te perguntar, nego que tá sendo banido por causa dessa merda? Cuidado aí que eu tô... Ô, Stero. Ah, não. É burro hack. Não, não. É burro hack. É bug do jogo, mano. Foda-se. O que eu acho? O Stero está... Agora a gente for banido, mano. Bora! Calma aí! Tem uma bomba plástica aqui no chão? Ah, caralho. Não sabia que ele era. É a minha trap. É do personagem novo. Os caras passam aqui deles com presa. Uma bomba plástica? Uma bomba plástica? Tem um tapetinho novo? Esses caras aí, tio. Eles vão vir ou não? Eles vão andar de cima, cara. Vai entrar no quartinho lá, onde foi o Biohazard da última vez. Quando ele chegar, né? A gente tá com uma menos já, que o cara já regou. A pistolinha ideal também é mó da hora, mano. Ô, eu queria jogar com ela depois, hein. Por favor. Ô ratão, mas aí é uma... Ah, tomei no cu, velho. Por que o cara tá olhando pra mim, tio? Será que eu fiz barulho? Os caras tão lá na sala de entrada. Ai, ai. Nossa, mano. Tem dois caras aí na sala de entrada. Ah, que merda. Caralho, mano. Que isso, mano. Eu vi, eu devia ter tirado a cara também. Vou jogar meu escudo aqui, já. Passa as burris, tem vontade de matar. Eu tô com um biciclo de vida. Parece que tá mancando. Parece que tá mancando. Eu tô com um biciclo de vida. Parece que tá... Que isso é ridícula. Ali, ratão! Caralho, mano. Aí! Boa, ratão! Pô, eu falei... Eu falei zoio e o cara realmente tava ali, mano. É o ratão, né, mano? É o ratão, né, ratão? Mano, eu tô meio mó susto. Nossa, ratão viu de canto de olho, velho. Caralho, que agonia. Se fosse eu, eu teria visto... Não, eu teria morrido. Não, na verdade, não foi ele que viu, não, mano. Foi baixo 3.10.8.7.5 V3 82726. Aí, alguém vai detetar aí? Aí, te falar. Tu lembra daquele bug que aconteceu comigo, Driss? Que eu fiquei todo corcundo? Todo corcundo. Aquele é o melhor bug, mano. Nunca mais deu. Tinha que aprender, mano. A gente tem que aprender a fazer esses bugs, esses negócios engraçados pra caralho. Caralho, esse bug ia ser muito engraçado. O rato, a last kill can, a armadilha da Frost, é a coisa mais engraçada do planeta, mano. Sim. Ainda mais quando o cara cai, mano. Teve uma lá que eu coloquei embaixo de uma entrada que tinha no teto. Aí, o cara pulou na entrada do teto e caiu em cima do bagulho morto, já. Ele caiu, tipo, bêbado. Tem sangue quando cai na terra? Não. Mas na terra... Mano, dá um susto, velho. Quando você não vê essa porra e pisa nela, dá um susto, tio. Caralho. Mas e aí? Que que acontece? Tu fica lento? Você cai? Não, você cai. Como se alguém tivesse se derrubado pra morte, assim, tá ligado? Ah, foda. Fica esperando o revival. Mas não headshot. Se tiver com menos de 50. Se tiver com menos de vida, você morre instantaneamente se cair. Pô, devia arrancar a perna, né? A armadilha de urso. Ó, vou te falar aqui, mano. A impressão que dá é essa mesmo. Que o bagulho é muito cabuloso, velho. E tem uma parada que você pesquisa urso não sei o que no Google. É, é urso peludo. Amor entre ursos. Alguma coisa assim. Ah, procura depois aí. Procura aí, urso. A galera do chat sabe o que tem que procurar. Pra ficar show. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Eu não gosto de procurar isso aí, porque eu sempre perco meia hora no Google, depois que eu acho essa porra. Sério? Uns 40 minutos mesmo. É, ficou lá olhando duas horas. Errou, eu vi. Tô errando direto. Amarretado, o rato tá bêbado, mano. Oh, vou entrar com tudo aqui. Show, hein. Caguei. Deu certo na primeira. Peraí, 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 peraí. Estoura não, vou estourar junto aqui. Os caras não sabem... Não, deu não, deu não, deu não, velho. O cara quebrou aqui. Eu tentei mear o cara. Peguei! Ui, alguma coisa aconteceu ali, hein. Tudo bem, depois eu perco. Preparando a carga de demolição. Pô, alguém podia aparecer nessa janelinha, hein. Ah, e aí? Nossa! Ele tá do lado da cama. Ele tá do lado do colchão lá, mano. Eu já entrei lá, matei um. Vou dar uma volta. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Matei mais um ali, Tio. Nossa, no ataque eu tô bom. Caralho, eu não deixei. Matei outro. Bora. Bora, Rafa. Peraí, não mata todo mundo, não. É, do lado do colchão na esquerda, sério. Aí mesmo. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Vai pra trás, vai pra trás. Não cai da direita e vai te ver. Drone ativado. Mais um arco. Weeus caramba. Ué. Ué... Um agente das forças inimigas. Cadê esse cara aí? Tá fora? Acho que ele tá aí na tua frente. É aí mesmo, player. Tá vendo? Tá vendo? Ai, ai, ai. Pô, quando aí a gente viram É difícil assim, aí fica até sem graça, né, mano? Eu não matei ninguém. Vamos mais uma. O cara não cansa de apanhar, né? Não dá. Acho que não vai dar, porque... Sai fora, cachorro. Sai fora aí, cachorro. Ó, vai, dá espaço, dá espaço. Vamos pra revancha com os caras aí, vai. Vai com os caras aqui, é nóis.